E se eu não o recusar? Toi! Nossa Senhora! Bom, Toi! Nossa Senhora, onde é que está? Não está, não está. Não está. Não está. A não ser que ela seja uma das tuas fãs. E a pergunta é, com quantas fãs é que tu já te envolveste Toi? Ao longo da tua carreira. Ao longo da minha carreira? Sim. Muito poucas vezes. Eu acho que onde se ganha o pão não se come a febre. Então, mas quantas foram? Ah sei lá. Eu fazia uma tatuagem com essa ideia. Exato. Não sei aonde. Não faço ideia. No passado sim, foram com algumas e agora tenho juízo. Muito bem. Ora, estávamos aqui a ouvir esse teu grande êxito que é o Coração Não Tem Idade. O que eu quero saber é o que é que tu compraste com o que ganhaste com essa canção? Paguei o IRC Brutal no ano em que tinha mais de 100 concertos e fiquei sem concertos. E portanto, tive que pagar os impostos. Ainda bem que juntei dinheiro. Muito bem. Touradas, sim ou não? Só que sim. Corridas de touro. Corridas de touro. Sim, porque fui educado nesse tempo e porque já convivi com forcados e já inclusivamente peguei de caras alguns animais. Não gosto de ver sangue, mas sou fã de corridas de touro e quem me dera que elas pudessem ser feitas sem explorar o animal e sem que ele tivesse que sofrer. Um touro mecânico? Dizeste um touro mecânico ou um touro mecânico? É que o Toy foi torneiro mecânico. É pode ser. Toy, se fizestes uma tatuagem, lá está, o que é que fazias e em que parte do corpo? Vou fazer a primeira tatuagem da minha vida que prometi à minha mulher. A nossa palavra que está aqui escrita na Aliança é sempre. E portanto, vou pôr aqui uma tatuagem a dizer sempre. Está prometido e vou fazer isso. Eu não gosto de tatuagens, mas vou fazer porque ela merece que eu faça. Muito bem. Só se vai ver aqui parte. Ou seja, está escondido. Vê se vem. Ou sem. Sem. Ou pré. Ou sem. Pré. Sem. E portanto, está aqui decidido, o Toy vai fazer uma tatuagem. Não sei quando. Muito bem. Talvez quando subir a palco bêbado. Já aconteceu? Nunca subi a um palco alcoolizado. Sério? Não como quase nada antes do concerto. E se beber, bebo meio copo de vinho se for bom, mas prefiro não beber. Por causa do refluxo gástrico. E portanto, acho que também o trabalho tem que ser muito bem cuidado. Porque não é por acaso que se chega aos 58 anos e se continua a ter uma carreira destas. Mas nada. Ser divertido é muito bom. O gostar de vinho é bom. Porque é uma cultura e não uma bebida. E acho que as pessoas devem cada coisa no seu lugar. Eu já apanhei as minhas besanas quando era mais miúdo. Mas cada vez menos e cada vez mais qualidade e menos quantidade. Toy, é verdade que no primeiro aniversário que passaste com a tua sogra lhe ofereceste um vibrador? É verdade, sim senhor. A minha sogra... Eu adoro a minha sogra. É das pessoas que eu mais gosto. Aliás, ela deu à luz a mulher que eu amo. E portanto... E também amo a minha sogra. Só ainda não dormi com ela. Não calhou. Mas... Mas está em aberto. Para dormir não fazia mal nenhum. Claro, claro. Não. Mas estava a dizer... A minha sogra dizia sempre... Ai, gostava... Precisava de amor e tal. Não tenho marido. E assim... Está bem. Eu vou-te arranjar um marido. Depois quando ela fez o primeiro aniversário, e porque ela é do Benfica, então fui ao sex shop, comprei um vibrador vermelho, embrulhei numa caixinha e foi a minha prenda de aniversário. E acho que é legítimo. Deve ter um marido a pilhas. Eu tenho um sogra pilhas agora. Batizaste-o. Só para saber, se calhar em conversa ou jantar, batizaste-o? Não, não batizei. Fala onde? Como é que está? É o Ferrão. Não, ela é que escolhe. Isso o nome é com ela. E isso foi antes ou depois de terem formado-me juntos? Porque tu és a favor da liberalização? Eu sou a favor... E isso roda lá em casa? Acho uma hipocrisia não liberalizar o cannabis. Aliás, felizmente parte já está liberalizada e estamos a caminhar para que o cannabis seja liberalizado até porque é medicinal. E há uma coisa que nós temos que perceber. Uma coisa é, nós gozarmos com as coisas não é deixarmos que as coisas gozem connosco. E portanto, não temos é que ter vícios nenhum. Temos que saber aproveitar as coisas boas da vida. Fumar uma ou duas vezes erva por ano não me parece que seja nada de especial. É escasso? Num momento festivo. Num momento festivo. É evidente, num momento festivo às vezes a malta fuma toda. Pronto. Quando é que foi a última vez que alguém gozou contigo e tu não achaste piada, Toy? Rapaz, eu é raro, sabes? Às vezes as pessoas chamam-me a atenção. Opa, tu não achas que exageraram quando disseram isto ou aquilo de ti? Eu acho que nós vivemos num país livre. Deixa que não seja ofensivo. Agora, eu já fiz um roast, não é? E no meu roast a única coisa que eu disse quando tive o direito a falar foi vieram aqui para dizer que eu era feio, gordo, bêbado, mal vestido. Ou seja, se eu não tivesse talento era igual a vossas todos. Bom bem. Toy, qual foi a coisa mais ilegal que fizeste na vida? Ilegal? Ilegal? Sim, andar a 300 a hora quando tinha o carreira 4. Na autostrada de Évora para Setúbal. Foi aí que ficaste sem carta? Não, nessa altura não. Aí deu para sobernar. O meu filho ligou-me, na altura o Leandro tinha pai de 15 a 16 anos que estava com a amiga, agora tem 37. Ligou-me e disse ao pai, estamos aqui, perdemos o comboio, estamos em Cuba do Alentejo e eu preciso me venhas buscar. E eu fui com o meu amigo Raul. E tu foste muito rápido. Não que eu queria ver o Hermano, parabéns. E eu disse, é pá, temos que ir e vir rápido que eu tenho. E que cheguei a casa estava a começar o parabéns. É que na altura eu não via boxe. Viu ou não viu? Olha, eu lembro do Raul, o Raul que é o meu amigo Raul, que é o pai do Ivo e eu sou o pai do Leandro. Íamos os dois e ele disse, olha a gênia. Muito bom. Muito bom. Última pergunta. Deixa-me dizer uma coisa. Às vezes as pessoas acham que dizer isto são maus exemplos e depois vêm aquelas pessoas todas que nunca fizeram merda na vida, que são todos perfeitos. Claro que toda a gente já exagerou um bocadinho na velocidade. Claro que não se deve fazer. Agora, se calhar é excesso de velocidade andar a 50 a hora em determinadas ruas de Lisboa com determinados automóveis, muito mais excesso do que andar a 170 ou 180 com carros mais seguros e em autoestradas mais seguras. Portanto, depende muito dos sítios, das viaturas e de quem as conduz. Enfim, uma série de condições e de... Um conselho da prevenção rodoviária. Foi a pessoa no ar, olha o toy. Já foi! Foi! Aplausos 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 Aplausos